Mas, até mudando um pouco de assunto aí, e essa moda de vegetariano, vegano, qual que são as consequências de você tomar uma atitude dessa e se tornar vegano, vegetariano, sem uma recomendação de um profissional? Porque hoje as pessoas a partir do ano tipo de, ah, você é vegetariano, ah, você é vegano. Como é que funciona isso aí, tipo? Então, Fernando, pro atleta isso é muito sensível se não tem orientação profissional. Se tem, é totalmente possível, né, a gente tem grandes nomes de atletas que são veganos, né, a Serena Williams, se não me engano, é vegana, o Lewis Hamilton também, tem outros atletas agora, pode ser que eu não esteja me lembrando, mas que, obviamente, tem uma estrutura, falei, nomes de atletas assim, com uma estrutura muito grande. Agora, vamos imaginar aí uma atleta, vamos imaginar o pior caso, uma atleta mulher, a mulher tem uma demanda maior de ferro, por conta de perda de sangue de menstruação, então, é, a gente vai imaginar aí esse contexto que vai ser o pior. Então, é uma atleta que já, o atleta ele tem uma demanda maior de ferro, uma atleta mulher maior ainda, e aí quero virar vegetariana, mas num momento não tô, não vou procurar ninguém nenhum, não vou ver só se eu me adapto. Aí se adapta, acaba se acomodando, mas não faz a, né, toda... O estudo. Não se preocupa com o que deveria se preocupar, vai ter grandes problemas. Uma dos primeiros sintomas que pode ter aí, por exemplo, é uma fadiga no treino. E olha, a fadiga no treino tá pelo sintoma mais tranquilo que essa pessoa pode ter, assim, pode ter outros problemas muito mais sérios. Então, é, tem que sim se preocupar, o atleta vegetariano e vegano vai ter que se preocupar com o consumo de cálcio, de ferro e de vitamina B12. Mas a vitamina B12 vai ser a principal. Não tem vitamina B12, é, de consumo, assim, natural e normal de se consumir via dieta vegetariana. A gente só consome via carne, principalmente carne de boi, né? Então, também não tá, o peixe, o frango também não é hiper rico em vitamina B12 como o boi é. Então, também quem tá cortando carne vermelha pode ter essa deficiência e tem que se preocupar, né? Tanto que, assim, a prevalência de deficiência em onívoros e vegetarianos, ela é bem similar, ela não é muito diferente, não. Não vai, o vegetariano e o vegano vão ter que se preocupar com isso, com vitamina B12. O vegano vai ter que se preocupar demais com ferro e cálcio. E ferro, onde que vai achar? Vai achar em feijões. Então, todos os grãos aí de feijões, que não precisa ser necessariamente o feijão carioca, que é o que a gente consome mais, aqui em São Paulo, né? Em Rio é feijão preto. Preto, é. Então, mas pode ser lentilha, grão de bico, enfim. Vai focar ali nessas leguminosas pro ferro. Isso tem que tá macerado por 12 horas, porque além de dar gases, se você não macerar, você ainda tem um antinutriente ali que chama fitato, que prejudica a absorção de minerais, como ferro, como cálcio. Então, vai macerar por 12 horas, que é deixar de molho e depois trocar essa água, despreza a água que você deixou de molho. Tem que fazer. Outra preocupação, tem que ter uma fonte de vitamina C nessa refeição que tem ferro pra absorver melhor o ferro. que pode ser um suco de laranja, um suco de acerola, um pimentão amarelo, que é super rico em vitamina C também. O cálcio. Onde que tá o cálcio do vegano? Ou no suplemento, ou nos alimentos enriquecidos. Porque tem sempre aqueles posts de internet, ai não, porque brócolis é super rico. Mas me diz uma coisa, Robson Fernandes, vocês comem um maço por refeição de brócolis, uma buquezinha? Eu queria comer tudo, massa. Até mais. Um, mais ou menos, um e pouquinho pra ser o equivalente a um copo de leite. Só que pra gente ter 1.200, 1.000 miligramas de ferro, de cálcio, perdão, a gente precisa tomar um monte de copo de leite também. É, aquela coisa meio desencontrada, né? É. Então, é aquilo que, às vezes, tem aqueles posts de internet, assim, que nem o que você tava falando, né, Robson, que às vezes tem um post que ele mais desenforma, né, do que ajuda. A Ruth falou, né, que é o desinfluenciador. De serviço, né? Não, não, a gente veio convidar que é influência, ela fez um trocadilho. Esqueci. Desinfluenciadores. Você vai seguir o cara pra algum lugar que não sabe onde vai dar, né? Vai seguir alguém que não vai te levar pra lugar nenhum. Ah, não vai levar pra lugar nenhum. E aí coloca a porcentagem de proteína naquele alimento. Mas, assim, a porcentagem de proteína tá relacionada mais à quantidade em gramas do alimento, ou de proteína não, desculpa, de cálcio, de proteína, enfim, do que for. Mas tá mais relacionada à quantidade em gramas do alimento do que em relação a uma referência que é fonte. Então, o que a gente sempre tem que olhar é comparar com a fonte de referência. Então, o que é uma fonte de referência pra gente de cálcio? É o leite? Então, assim, tá, quanto vamos usar comer de brócolis pra ter a mesma quantidade do leite? E ainda tem uma outra questão. Nos alimentos vegetais, a biodisponibilidade, que é o quanto aquele cálcio tá disponível pra ser absorvido pelo nosso intestino, ainda é menor. Então, tem toda uma questão, a gente tem que ver não só a quantidade, mas o quanto aquilo ali tá disponível pra ser absorvido.